Oi gente, já cheguei aqui no evento da Glambox na Casa Miraculi Olha que lugar lindo, meu Deus Já vou entrar lá pra mostrar pra vocês o que tá acontecendo nesse evento aqui, maravilhoso Tchau Aqui estão os produtos da Minodet Olha só, esmaltes, pergurro na marca, batom, paleta da Limentar Não dá pra ver direito, mas ela é bem sensibante, bastante brilho Essa aqui é a bruma finalizadora, né? Final Touch da Rino D, com efeito iluminado Não tá dando pra ver direito os brilhinhos, mas ó Tem bastante brilho também, deixa a pele bem iluminada E olha que barba isso aqui, ó São sombras líquidas mega iluminadas e pigmentadas Tá muito lindo na pele, cara, eu amei Olha aqui o brilho Pra ver um pouquinho, né, gente? Que sombra maravilhosa Porque de noite aqui não tá dando pra ver muito no celular Mas pensa assim numa sombra, gente, mega pigmentada Linda demais Vocês sabem que eu amo, né? Esse projetinho de cuidado com a pele E aqui tem uma máscara facial de carvão vegetal Que remove os cravos e purifica a pele também Aqui é uma linha de cuidados com o corpo Tem um esfoliante corporal Tônico corporal Creme pra massagem E esse aqui é um gel modelador Agora a gente já tá indo embora O evento foi mara Eu gostei muito Tá aqui, ó Vou mostrar pra vocês o que vem dentro dessas sacolinhas E olha, não esqueçam que a Glombox Rinodela Tá à venda até o dia 31 de março, domingo, agora Então é só usar o cupom DAIANE Pra ganhar até 100 reais de desconto Por tempo limitado, viu? Então usa lá o cupom DAIANE Ou então clica no link que tá aí no box de descrição do vídeo E é isso, até o próximo vídeo Um beijo E é isso, até o próximo vídeo